Olá pessoal, essa semana será uma semana incrível na do Terra. Durante toda a semana, na compra de um item da promoção Bogo, você leva outro de graça. Hoje, segunda-feira, na compra de um óleo de lavanda, você leva o óleo de alecrim sem custo adicional. A lavanda é um óleo ótimo para um sono tranquilo e restaurador, e também para acalmar nossas emoções. Ela é perfeita para acalmar o bebê com cólica, por exemplo. Basta apenas massagear no abdômen do bebê diluído ou passar na sola dos pés. E o alecrim é perfeito para manter a concentração nos estudos e no trabalho. Ótimo para seu filho que está tendo dificuldades na escola, por exemplo. Eu, aqui no meu escritório, começo o meu dia com um óleo de alecrim no difusor, ou eu passo um pouquinho assim, debaixo do nariz, para estimular meu cérebro, melhorar minha memória e a clareza mental. Ele também é muito usado para o tratamento de problemas das vias respiratórias, dores musculares e para melhorar o metabolismo do fígado e da vesícula biliar. Quer mais informação? Entre em contato com quem compartilhou esse vídeo. E aproveitem, porque a promoção é apenas hoje, dia 20 de agosto.